Esses aí são humanos? Ô, são uma delícia! Como é que é? Fazer um Deca-Kill? Tá bom, cê tá falando! A propriedade é minha! Os seis basilhão de alqueire! Eita p***! Que loco é esse? Vamos ter que abrir caminho na machadada então! Bebendo da batalha? Que p*** é essa? Tá falando por aí que você é um Deus? Cê não passa de uma faquinha! Tem alguma coisa na sua garganta? Porque você parece desesperado! Você pode ser de Noxus, mas não é Noxiano! Aê, não mexe com Noxus, fera! Eu até gosto de tu! Tanto quanto eu gosto de tomar soco na cara! Tem certeza que é Noxiano? Você parece meio Ioniano pra mim! Olha por onde anda! Você tá passando na minha terra! Fala isso de novo! Eu te desafio! Eles tão brigando falando! Tá vendo, Scar? É por isso que eu não gosto de gente! Cala sua boca! As marmotas tão ouvindo! Sou o som Yordle aqui na tua frente! Pedindo encarecidamente pra você calar a boca! Claro! Que você sabe que isso significa guerra! Então é isso aí que é considerado piada na cidade, é? Piada pra mim é assim ó! É te ver engolindo os dentes! É isso? Essa é a sua piadinha? Cê tava tirando onda com a minha Scar? Achei de rir! Conheci um cara igual você na campanha de Drekã! Levou uma lança nas costas! E ficou sem andar depois disso né? Se lascou! Isso aqui é Noxus filhão! O vencedor leva tudo! Tá aí uma boa lição! Achou que ia ficar com a minha terra né? Que tal ficar debaixo dela então? Tá gostosinho comer capim pela raiz? Não se preocupe não Scar! A gente volta aqui mais tarde pra você comer! Eita! Parece que sem querer eu te espetei com o meu machadão! Até você morrer! Cê era visita! Agora tu é meleca! Isso Scar! Minha querida! É o que a gente chama de cenário previsível! Eu falei pra eles que se acontecesse pisasse nas minhas terras! Se vier fazer visita de novo traz mais coisa pra gente roubar! Ó! Eu posso até ser um vingador demente montado em lagarto! Mas dei cabo neles direitinho! Eu talvez tenha passado dos limites por você ter entrado em minha propriedade! Mas acho que não! Eu avisei! Eu avisei mais de uma vez! A graça é que ele morreu bem na beira da minha terra! E com a minha terra! Obrigadinho pela visita! Cuidado com a portinha na bunda e vá pro inferno! Ninguém aprende! Se lascou tentou emboscar o emboscador que te sirva de lição! Ninguém aqui tá pra te dar liçãozinha de boas maneiras! Cês tudo dão um bom saco de praticar uma lança! Matar me dá uma assente! Ó que beleza! Não tem recado melhor do que um rio de sangue! Um tempo atrás, ser louco significava alguma coisa! Morreu tão idiota quanto parecia! E nem teve a dignidade de se chamar de cramunhão! Nunca teve muito a dizer, mas ainda bem que calamos a boca dele! Essa guria tava toda estropiada! Quer dizer, antes mesmo da gente matar, cobra no lugar das pernas? Coisa de louco! Acho que vai ser carne de cobra pra janta! Essa mulher era meio cobra, ou essa cobra que era meio mulher? Tá confusão aí, né? Mas pelo menos ela morreu! Aí ô, ração de lagarto! Do que exatamente você era general mesmo? Ô, belo machado! Só falta aprender a usar! Vai morrer na minha mão! Ele queria unificar Noxus! É, acho que... Eu sou separatista então! Kled! É só Kled mesmo! Quem vai querer uma porçãozinha de Kled? É aqui que o Kled brilha! Skull, a boia hoje é da boa! Essa guria é bem parruda! E você aí achando que eu falava igual maluco? Eu vou largar o suco de cogumelo! Eu posso jurar que eu vi os tentáculos nessa mulher! Já vai tarde ô da calça estranha! Eu hein! Ô canela fina! Tua capa tá suja hein! Sei lá que diabo era ele! Mas precisava ficar quieto! Respeitar maluco dá! Mas que tipo de mané recarrega no meio da briga? P***! Lâmina sinistra? Ô guria! As calça solta uma esbufa mais sinistra que você! Eu gosto de mulher com atitude! Não, é claro que ela não tem! É justamente isso! Humanos são presa fácil! Essa aí tem dois parafusos a menos! Ô pessoalzinho sem noção dessa cidade! Pega teus paninhos de bunda e volta pra Noxus! Oh! Cadê seus sonhos de guria da cidade agora? Ih! Fizeram puf! Arrebentamos aquela coisa! Ô verme maldito! Arrebentou meu quintal! Rainha de quê? Cê faz meu lagarto parecer esperto! Puro sangue de Noxus! Quase gostei dela! Resvalou quase! Ih ô! Perdeu o rebolado guria! Todo esse pula pula me deu nos nervos! Ô rapaz! Quantas vezes eu preciso te matar! Né não? Idiota demais pra viver! Burro demais pra morrer! Acho melhor cê não comer isso daí não hein! Ele parece que passou do ponto! Ah! Acho que ele tava melhor vivo! Tático? Tá mais pra cérebro de peixe! Mestre Tático? Tá né? O título é todo teu! Hahahaha! Hum! Vai ficar uma delícia! Passarinho! Hahahaha! Acho que ele tem gosto de galinha! Certeza! Bom! Agora ele fecha a matraca! Pô! Finalmente! Hã? Pouquinho de silêncio! Ah! Sabia que era charlatão! Só por causa das palavrinhas complicadas! Já vi umas roupas estranhas por aí Scal! Mas uma capa de faca! Hahahaha! Passou dos meus limites! Outro guri da cidade! Morreu! Achando que ia passar pelas minhas terras sem ser visto! Ó! Que isso não fica de lição pros invisivi... invisiveuzinho aí! Não é só porque somos da mesma espécie que cês não vão virar comida de lagarto! E aí, primo! Gostei da tua visita! Hum! Um parente é só mais uma visita sem convite! Eu acho que a tua visita vai ser bem curta! Cadê aquela fofura toda agora? Oh! Acho que era fofinho! Ah! Eu arranquei tua cabeça peluda! Eu poderia me sentir mal por te matar! Ou eu poderia pisotear o teu cadáver! Fofinho! Mais ordinário! Fico de olhos abertos o tempo todo! Não sou paranoico! Sou preparado! Bem preparado! Eles tão sempre tentando chegar na gente! Só tentando! Eu sei que esses enxeridos estão em algum lugar! Esses verme sorrateiro não vão pegar a gente surpresa! Ah! Não vão mesmo! É minha! E eu tô de olho nela! Isso aí! Se algum desses ridículos chegar perto, a gente vai saber! Não é paranoia se todo mundo tá tentando te matar! Paranoia significa saber todos os fatos! Não existe paranoia! Seus piores medos podem se tornar realidade a qualquer momento! Paranoia é só outra palavra pra ignorância! Paranoia total? Atenção total! Isso sim! Cruel! 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 Fica! 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 Machado! 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 Você vai respeitar minha autoridade! Vou te abrir no meio e usar sua coluna pra coçar as costas! Porque tá coçando! Tá coçando! Eu te odeio! Volta aqui e luta! Meu machado fala por mim! Você achou que eu tinha acabado? Clédio nunca acaba! Vou matar todo mundo! Meu sangue é mijo e vinagre! É uma coisa boa! Vai ter dois barulhos aqui agora! Eu batendo em você e... Tem ninguém mais arretado que o Clédio, não! Eu sou vaso ruim e eu tenho sangue nos olhos! E eu vou te matar até tu morrer! Você acabou de justificar um ataque retaliatório antecipado!